Show de bola! Página 60, exercício 1. Uma pessoa inicia seu treino de corrida com a distância de mil metros e percorre sempre 250 metros a mais que no dia anterior. É uma PA, sem dúvida, é uma PA. Determine a distância em cada um dos sete primeiros dias. Brincadeira. Primeiro dia? Mil metros. Segundo dia? 1250. 1500. 1750. 2000 metros. 2250. 23456. 2500. É bem clássica essa ideia para treinamento. Vai aumentando um pouquinho a cada dia. 500 metros não é nada para uma corridinha. Então, ao longo de uma semana, você aumentou bastante seu treino e foi fazendo um aumento lento. Porque se você fizer um aumento muito grande, na verdade, você perde o preparo físico em vez de ganhar. Isso é uma coisa que a maioria das pessoas não sabe. Antigamente, se achava que quanto mais se treinasse, melhor se ficava. Aí tinha competição. Aqui na ilha, por exemplo, famosas competições de remo, que ocorriam aí na beira-marca, nas proximidades. Aí, vamos ter competição sábado. Na quinta-feira, os caras treinavam até o esgotamento. Na sexta-feira, antes do treino, os caras treinavam. Chegava no dia da competição, estava tudo morto, tudo destruído. Existia essa, sei lá, foi o gênio que pensou nisso. Quanto mais treinar, melhor fica. E não é assim, né? O cara tem que se recuperar depois do treino, certo? Por isso que quando vai ter uma competição, o cara treina leve, o cara faz um treino suave. Não é uma coisa de se esgotar. O esgotamento ocorre antes. Se outra, hoje em dia, o esgotamento é planejado. Eu lembro que, mesmo tu vê, mesmo quando eu tinha, sei lá, 16 anos, ia lá remar, o cara tinha que medir o batimento cardíaco e o treinador falava, olha, se passar de tanto do batimento cardíaco, tu baixa o teu ritmo porque em vez de estar aumentando o preparo físico, está diminuindo o preparo físico. Olha que loucura! Então não é sair correndo na beira-marca e vir um louco todo dia achando que vai virar o triatleta. Não, tu tem que, no mínimo, acompanhar o teu batimento cardíaco para ver se tu não está passando de um limite e em vez de ajudar o teu corpo, está destruindo o teu corpo. Não custa lembrar que ser atleta de ponta faz mal para a saúde, né? Isso já discutiu, certo? Ser atleta de ponta faz mal para a saúde. Ser o Michael Phelps não faz bem para a saúde, certo? Ser um Sam Bolt não faz bem para a saúde, certo? Ser um levantador de peso que eu tenho mundial não faz bem para a saúde. Isso é importante ficar claro. O esporte que faz bem para a saúde é um esporte light, um esporte relativamente tranquilo, não de alta competição. Porque o esporte de alta competição, tu vai ter que te alimentar, super alimentar, tu vai sobreutilizar as tuas articulações e na vida, na velhice, tu vai se pagar o preço por isso. Né? Loucura isso, né? Aumentar a temperatura, né? Pode. Então o ideal deve dar uma desligada, né? Parabéns. Ô, 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 Ian, pode ficar não, amor. Eu vou desligar ali, porque a galera está aberta e a aula está para acabar já. Quer ver? Eu vou. Isso vocês não devem fazer nunca, tá? Não, não, vou deixar. Vocês nunca devem fazer isso que eu vou fazer, beleza? Jamais façam isso. Estou fazendo isso em nome da ciência. Agora vai! Determine as distâncias do século diz, fechou? A sequência formada é uma PA, então determine a razão. Pela madrugada, razão. Mil duzentos e cinquenta menos mil é igual a duzentos e cinquenta, razão desta PA. Letra C. Determine a distância total percorrida nos quatro primeiros dias. Poxa, eu vou pegar mil, mais mil duzentos e cinquenta, mais mil e quinhentos, mais mil setecentos e cinquenta. Mas pela propriedade que nós acabamos de estudar, não tem uma maneira, de repente, mais prática de fazer isso? Esse mais esse dá quanto? Dois mil e setecentos e cinquenta. E esse mais esse? Dois mil e setecentos e cinquenta. Cinco mil e quinhentos e cinquenta vezes dois, né? Ou dois mil e setecentos e cinquenta, mais dois mil e setecentos e cinquenta. O que vai dar? Cinco mil e quinhentos. Só para a gente verificar a propriedade que a gente acabou de estudar, né? Cinco mil e quinhentos metros. Show de bola. Cara, essa aí estava muito fácil. Mesmo sem ter assistido a aula de PA, seu aluno é um bom leitor e é esforçado, eu tenho certeza que ele tiraria de letra essa questão da página sessenta. Próxima! Página sessenta e um agora. Termo geral de uma progressão aritmética. Foi aquilo que eu falei no final da última aula e hoje nós revisamos, né? O que é aquilo ali? Hã? O papiro de Rinde é um importante documento da matemática egípcia, antiga e data de o quê? Mil seiscentos e cinquenta antes de Cristo. Ah, mas eu sou muito bom. Porque eu estou em dois mil e três e não sei nada ainda de matemática. Aproximadamente. Caramba! O problema de número quarenta deste papiro, o que tinham problemas de matemática no papiro de Rinde? Em mil seiscentos e cinquenta antes de Cristo? Esses egípcios não são fracos, hein? O problema de número quarenta do papiro é dividir cem pães entre cinco homens de tal modo que as porções recebidas devam estar em progressão aritmética é que um sétimo da soma das três maiores porções deverá ser igual à soma das duas menores. Qual será a diferença entre as duas porções? Oh, que legal, hein, cara? Imaginar que há três, quatro, quase quatro mil anos atrás os homens já se preocupavam com problemas teóricos, assim, né? E é óbvio que não era um problema que o farol queria repartir pão em forma de PA, né? É porque algum cara lá viajando queria de repente desafiar outro. Ah, tu é boa em matemática? Então resolve essa. E boa parte da matemática foi criada assim, um cara querendo ferrar o outro. Um cara teve uma ideia mais sacana que a do outro. Resolve essa agora, quero ver. E aí o cara vai lá e pega esse meu aqui, resolve esse meu. E aí os caras tiveram que ir desenvolvendo teorias para resolver problemas cada vez mais complexos. Alguns desses problemas na época nem existiam. Mas a galera, mas e se um dia acontecer isso? Que viagem, o ser humano é um bicho maluco, né? E o papiro, cara, não, 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 é inacreditável. Realmente está provado que em 2003 nós temos que agilizar a nossa vida, meu querido. Termo geral de aprovação de PA, Rodrigo quer ganhar dinheiro também. Para fazer uma viagem no fim do ano, ele decidiu que faria isso depositando uma quantia de dinheiro em cada uma das 52 semanas do ano. Desta forma depositou 10 reais na primeira semana do ano, 14 na segunda, 18 na terceira e assim sucessivamente com base nessa situação. Calcule, quantos reais ele depositou em cada uma das 6 primeiras semanas do ano? Meu Deus, cara, não é possível que eu vou ter que ficar somando o númerozinho de novo? Jezebel. E aí, qual é o primeiro? Depois? 18, 22, 26, 30. Era isso? 1, 2, 3, 4, 5, 6 primeiros? É o que ele pediu? Sim. Letra A, então fechou. Letra B. Como é o nome da sequência formada pelos depósitos feitos em cada semana? E por que ela é denominada desta maneira? E aí? Como é o nome? Progressão aritmética. E por que ela tem esse nome? Alguém poderia me dar uma explicação por que a sequência aritmética tem o nome de sequência aritmética? Vou até esperar. Porque não é possível que vocês, jovens, sabios, não arrumem uma maneira de explicar esse nome. O que é aritmética, meus amigos? Vocês sabem o que é aritmética? A soma tem esse nome, pois ela nasce da soma aritmética, da razão, pelo termo anterior. Aritmética é somar, subtrair, certo? É operar, né? Então é isso. Então progressão aritmética. Que tem esse nome? Que tem esse nome? Pois, pois, essa sequência pode ser obtida, obtida, através, através do quê? Da soma aritmética da razão no termo anterior. Pode ser obtida através da soma aritmética... Aritmética da razão no termo anterior. Só não gostei do começo. Progressão aritmética. Vou botar um ponto final aqui. A sequência tem esse nome? A sequência tem esse nome? Pois, esta sequência pode ser obtida através da soma aritmética da razão com o termo anterior. É claro que tem infinitas maneiras de responder isso. Falei do meu jeito aqui agora. Na verdade é o seguinte. Tudo bem, entendeu? Eu quis justificar o nome aritmética para ficar mais legal. De repente é bom que tu coloque. Pois é obtida através de uma soma. E aí tu coloca entre parênteses aritmética. Só para lembrar o que tem... Por que o nome aritmética, né? Certo? A ideia era essa. Era que o aluno tentasse perceber por que se chama aritmética. Depois nós vamos tentar entender por que tem a outra que é a progressão geométrica. Nós vamos entender por que o nome... Da onde é que surgiu essa ideia de geométrica. Legal. Fala, meu querido. Sim, é decrescente, né? Certo? A gente acabou de ver que a razão pode ser negativa, né? Aí vai diminuindo. Pode sim, pode acontecer isso. Show de bola. Bom, galerinha, olha só. Letra C. Quantos reais ele deve depositar na... Meu Deus, na quadragésima semana. Ferrou. Não é mais 39 vezes a razão? Ah, legal. Nós descobrimos que para chegar no A40, eu só somava 39 vezes a razão, né? Que bonito. Esse aqui é o meu A1, né? Primeira semana, não é isso? Se eu quero achar o A40 na quadragésima semana, eu vou ter que somar 39 vezes a razão. Quanto é a razão? 4. 39 vezes 4. Concorda comigo? 5. 5. 136, é isso? E quanto é que era o A1? 10. 10. Então ele deve depositar na quadragésima semana? 146 reais. Tu vê, ó. Fazendo desse jeito, a gente fez meio na raça ali, né? Na marra. E por que eu fiz na raça e não usei a fórmula? Porque teoricamente a apostila ainda não me falou da fórmula, né? A apostila vai falar da fórmula agora, na sequência ali, certo? Por isso que eu não joguei na fórmula. Mas eu poderia ter jogado na fórmula sim, certo? Eu não vou jogar na fórmula ainda porque teoricamente a apostila só vai me contar agora. 156 mais 10, 166. Salvou a pátria, valeu. E eu perguntei, né? É isso, galera? Eu juro que este tempo a gente fala do A1. Ele deve estar alucinando. Aí tu vê, ó. Ali ele mostra e usa esse exemplo pra te mostrar o desenvolvimento da fórmula dele. Pra mostrar porque que AN é igual a 1 mais N menos 1, uma vez a razão. Então era uma coisa legal do cara olhar pra tentar entender a fórmula. Eu tentei te mostrar de uma forma mais intuitiva. Só te mostrando que pra achar o A1, 999 razões têm que ser somadas. Pra achar o A30, 29 razões têm que ser somadas. Foi assim que eu deduzi a fórmula pra vocês, né? A apostila fez de um jeito mais completo, mais bonito. Página 62. O que eu pedi na página 62? Não pedi nenhum deles, né? É verdade. Mas na página 63 eu pedi pra vocês lerem a parte de interpolação aritmética, né? Teve aluno que acabou fazendo os exercícios de cima ali. Fiquei super orgulhoso, mas não vou corrigir hoje porque eu refugi um pouco do escopo da aula. Então vamos discutir o que está sendo falado ali em interpolação aritmética. Show de bola. Página 63, então. Quase, cara. Corrigindo a próxima tarefa, dá uma bifuda. E fechou. Tchau. 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 Obrigado.